Osss, tudo bom com vocês, desbravadores? Aqui na cidade do Sul, a gente vê esse castelo, o castelo do Sul. Uma das coisas que eu mais fico intrigado é por que tem um castelo desse tamanhinho? Já que essa cidade de dezembro foi um importante porto para Kyoto, que era a antiga capital, por que tem um castelinho desse tamanhinho aqui na cidade? Então, o que nós vamos fazer hoje é mostrar esse castelo e por que tem um castelo tão pequeno na cidade. A construção de castelos no Japão ocorreu em meados do século XV, quando o Brasil nem existia ainda. O Brasil era totalmente desconhecido para o mundo e os japoneses já estavam construindo castelos. Nessa época, era necessário que estivesse castelos para que cada um dos daimes pudesse cuidar das suas terras. A primeira geração de pessoas que moraram nesse castelo foi o Klanagana. Então, essa parte original, tanto o fosso quanto as paredes de pedra, ainda suportaram diversas inclemências da natureza. Por exemplo, o grande terremoto de 1498 foi suportado por essas ruínas. Mas, ó... Que se mantiveram em pé. Porém, o primeiro castelo caiu durante esse período. Aqui no fosso ainda tem bastante carpas. Todo castelo precisa ter um fosso para prevenir invasões. E essa parte já é a entrada do local. A gente vê ali, ó... Tem até tartarugas no fosso. Os carpas são grandes mesmo, bicho. Grande mesmo. Essa aqui é a entrada do que hoje é o parque, do que antes foi o castelo. Vamos entrar lá e dar uma olhada? É uma das coisas mais legais que tem aqui, né? No período do Sengoku, foi um dos períodos mais sangrentos da história do Japão. Nabu Naga Oda foi um dos responsáveis pela unificação do Japão. Ele recebeu muita influência dos portugueses nesse período de 1540, mais ou menos. Ele foi um dos primeiros que aprendeu a lutar usando as espingardas. Porque não era um processo muito prático você ter que carregar a arma durante a luta, né? Ele transformou esse processo de recarregar as armas de uma forma muito precisa e utilizou disso para ganhar muito espaço. Tanto que ele se tornou um grande conquistador, unificando toda essa região, sendo que ele era um bom estrategista. Ele ficou muito famoso porque ele conseguiu, com um exército de 3 mil homens, derrotar um exército rival com 30 mil homens. As características do castelo são muito de acordo com o daimio da região e pouco menos em relação à religiosidade. Tanto que eu acredito que Nabu Naga Oda foi um dos primeiros que incentivaram o cristianismo no Japão. Música Em 1580, Nabu Naga Oda já era o daimo da região. Então ele colocou o irmão dele, Nabu Kene Oda, para ficar como responsável desse castelo. O Nabu Kene Oda aproveitou a posição do irmão e aumentou o castelo, transformou um castelo de cinco andares e muito mais moderno do que ele era. Em 1600, a guerra civil ainda continuava e vários clãs lutavam para realizar essa unificação do Japão. Então, durante a batalha de Sekigahara, um grupo grande de inimigos veio para o castelo de Tsu, o clã Tomita. E o clã Tokugawa ajudaram as defesas do castelo a se proteger. Porém, eles eram 1300 homens contra 30 mil homens. Eles existiram bravamente, porém, não teve como, realmente o castelo caiu e ele foi queimado. Essa sendo a segunda destruição do castelo. Agora o clã Tomita ficou responsável por essa região durante o período Edo. já mantiveram a lealdade aos Tokugawa, que foram os líderes do período Edo. E, em contrapartida, eles ficaram 200 anos nessa região. Esse rapaz que está aqui atrás de mim se chamava Toda Takatora. Ele foi o responsável por reconstruir o castelo. Ele reconstruiu um castelo, dessa vez, de três andares. Ficou muito maior, muito diferente. Ele também é conhecido por ter reformado vários castelos da época do período medieval. Mais uma vez, em 1662, ocorreu um incêndio e derrubou todo o castelo. Dessa vez, o clã Tomita não recebeu autorização para realizar a reconstrução total do castelo. Eles apenas construíram uma torre e essa torre permaneceu por mais de 200 anos sem cair, dessa vez. A gente já chega em 1871. O castelo já é desmilitarizado e eles desconstróem o castelo. Porque nessa época já não era mais preciso, a gente já está na era made. E aqui não precisava mais ter castelos. Então, foi desconstruído o castelo e no lugar eles construíam esse parque que existe hoje. Em 1958, decidiram construir esse castelo. Essa miniatura de castelo. Como não se precisava mais dessas fortificações, ele foi construído com métodos modernos, materiais modernos, sem nenhum apego histórico. Não foi construído conforme era o castelo de Tsu mesmo. Foi construída apenas essa torre, essa Yasura, de três andares, muito pequena, sem nenhuma necessidade de parecer com a original. Só porque a gente vê o castelo de Nagoya, gigantesco, ele também foi destruído e foi reconstruído depois da Segunda Guerra. O castelo de Osaka foi reconstruído. Existem hoje no Japão apenas 12 castelos dessa época. Nós que somos de um país tão jovem quanto o Brasil, nós não entendemos por que tantas guerras, até porque o Brasil participou de pouquíssimas guerras. Hoje a gente pode ver que valeu a pena todo esse esforço que clãs rivais fizeram. Então é isso aí, desbravadores. Agradeço a atenção que vocês tiveram. A gente fez esse vídeo bem rápido hoje. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Se vocês gostaram, deixem um like pra gente. Se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscrevam no canal. Convidem seus amigos pra curtir o canal. Participem também das nossas redes sociais. O Japão, ele é muito mais do que só tecnologia, ele é muito mais do que só história. Ele é um mundo, ele é um universo todo muito complexo que a gente tá aqui pra aprender com ele. E é muito importante o apoio de vocês. É por vocês que a gente realiza todo esse trabalho, todo esse esforço. E amanhã é feriado. Bom obrigado a todos, desbravadores-san. Valeu.